Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange Borborema, sou professora do primeiro ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Estarei trabalhando com vocês hoje, componente curricular matemática. Vamos aprender mais um pouco hoje, gente? Hoje estaremos entendendo a adição. Só que para podermos entender a adição, eu trouxe uma história bem legal para vocês. Vamos ouvir. Livro dos Números, Bichos e Flores. Deve ser muito linda essa história. Está falando de números, bichos e flores. Ele é bem colorido, está vendo? Quem escreveu foi Cléo Busato e quem fez a ilustração, que é a mesma coisa de desenho, foi Flávio Fardas. Vamos iniciar a nossa história. Amanhece, um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousaram nele. Aqui está as abelhas, está vendo? E aqui está o girassol amarelo, todo alegre. Olha para vocês verem. Mãe passarinho pia. Pai passarinho pia. Filho passarinho pia. Três passarinhos piam para as duas abelhas pousadas no girassol. Olha aqui as abelhas, está vendo? As duas abelhas estão no girassol. Olha os três pássaros. Quatro joaninhas descansam à sombra das folhas, ouvindo os três passarinhos que piam para as duas abelhas pousadas no girassol. Está vendo os pássaros aqui? Olha as abelhas. Qual a cor do girassol mesmo, gente? Amarelo, não é isso mesmo? Olha as folhas. Verde. Cinco minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Seguem em direção às quatro joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os três passarinhos que piam para as duas abelhas pousadas no girassol. Olha como que está aumentando os animais, está vendo? Está as abelhas, os girassóis, os pássaros. Seis jacintos se abrem e sorrirem para as cinco minhocas saídas da terra. Está vendo as minhocas? Olha os jacintos aqui. Elas se arrastam pela grama em direção às quatro joaninhas. Olha as quatro joaninhas aqui. Que descansam à sombra das folhas, ouvindo, sabe quem? Os três passarinhos que piam para as duas abelhas pousadas no girassol. Sete borboletas. São muitas borboletas. Vamos ver se tem essa quantidade mesmo? Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete borboletas. Voam. Oito lesmas andam devagar, muito devagar mesmo. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lesmas. Nove formigas carregam a pétala. Olha aqui, gente. As nove formigas. Dão bom dia às oito lesmas que andam devagar. Sete borboletas voam sobre os seis jacintos. Olha as borboletas voando aqui sobre os jacintos. Está vendo? Que sorri para as cinco minhocas saídas da terra. As minhocas se arrastam pela grama em direção às quatro joaninhas, que descansam à sombra das folhas, ouvindo, sabe quem? Os três passarinhos que piam para as duas abelhas pousadas, sabe aonde? No girassol, que despertou no jardim. Está vendo aqui, ó? As abelhas no girassol. Nós, hoje, ouvimos uma história, história muito legal, que fala sobre os números. Vocês observaram como que os bichos foram aumentando? Tudo foi aumentando. Agora, nós iremos jogar essa história para a matemática, que lá vocês viram que tem os números, tudo direitinho. Agora, vamos fazer a atividade. Adição dos numerais. E aí? Adição dos numerais. O que seria? Nós já estudamos isso na aula anterior. Esse sinal aqui significa o quê? Mais, que vai acrescentar, somar, não é isso? Quantos animais nós temos aqui? Vamos contar comigo? Um, dois, três. Olha, vou fazer aqui o numeral três. Olha, um, dois, três, mais. Isso aqui é o sinal da adição. Toda vez que você vê sinal da adição, é porque vocês estão somando, vocês vão juntar. Mais o quê? Nós sabemos que nós temos três. Será o quê que vai vir agora para a gente somar? Olha o elefante. Será quantos elefantes nós temos aqui? Eu quero que vocês contam aí para mim. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco elefantes. Olha. Então, nós temos o numeral três e aqui nós temos o numeral cinco. Três relacionado à quantidade de animais aqui em cima. E cinco relacionado à quantidade de animais aqui. E se eu juntar o três mais o cinco, será que vai dar quanto? Nós temos que contar para a gente saber, não é isso? Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tá falando se eu juntar os dois animais, vai dar uma quantidade de oito. Será que é isso mesmo? Isso mesmo, numeral oito. Olha aqui como que faz o numeral oito, ó. Olha para vocês verem. Deu para vocês entenderem? Agora vamos para a próxima atividade. Agora eu tenho três jacarens. Olha o numeral três novamente. Olha o sinal da adição. Todas as vezes que vocês verem o sinal da adição, vocês vão estar somando, juntando, para vocês saberem o total que vai dar. Vamos ver qual o próximo animal. Olha, um macaco. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o numeral seis aqui, tá vendo? E agora, para a gente saber o total que nós temos. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Será que é isso mesmo? Será que juntando nós teremos nove animais? Vamos ver. Isso mesmo. Olha como que a gente faz numeral nove? Uma bola e puxa a perna. Tá vendo? Numeral nove. Vamos ver a próxima atividade. Agora nós iremos transformar em adição a história. Vocês lembram que eu falei com vocês que a gente iria usar muito as partes da história? Lá em uma parte da história fala, mãe passarinho, ela fazia o quê? Ela pia. O pai passarinho também pia. E o filho passarinho também pia. Vocês lembram quantos passarinhos apareceu na história? Olha lá, três passarinhos. Isso mesmo, tá vendo? Três passarinhos. E aí, os passarinhos piam. Para quem? Vocês lembram? Para quem? Para as abelhas que estavam pousadas no girassol. Aqui na imagem vocês estão vendo onde que tá? Olha aqui, no girassol, as duas abelhas. Vamos ver se vai aparecer lá? Olha lá, duas abelhas. Novamente, o sinal da adição. Olha aqui para vocês verem. A adição significa somar, juntarmos para ver quantos que vai dar no total. Então, se eu tenho três passarinhos, vou fazer um desenho aqui mais ou menos, ó. Um, dois, três passarinhos. E quantas abelhas? Duas abelhas. Vou fazer só mais ou menos aqui, ó. Duas abelhas. Juntando, vai dar quantos? Vamos contar? Um, dois, três, que é os três passarinhos. Quatro, cinco. Então, deu um total de cinco animais. Vamos ver se é isso mesmo? Cinco animais, tá vendo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos para a próxima. Então, iremos continuar a transformação em adição. Aqui na outra parte da história, tem quatro joaninhas descansam à sombra, ouvindo os três passarinhos que piam. Então, tá falando quatro joaninhas. Ó lá, as quatro joaninhas. Ouvindo os três passarinhos. Ó lá, os três passarinhos. Para as duas abelhas pousadas aonde? No girassol. Olha lá. E aí, quantos animais nós temos aqui? Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Que é quatro joaninhas. Mais o sinal da adição, que a gente não pode esquecer, que ele está aqui, ó. Três passarinhos, ó. Um, dois, três. Mais duas abelhas. Como se fosse uma abelha aqui, ó. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Será que vai dar nove animais mesmo? Vamos descobrir. Isso, ó lá. Nove animais. Ó o numeral nove, como que a gente faz, ó. Tá vendo? Vamos continuar. Continuação, nós transformando em adição. Cinco minhocas, ó lá. Cinco minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Tá vendo? Cinco minhocas. Seguem em direção às quatro joaninhas. Vocês lembram lá, né, na história. Que descansam à sombra das folhas, ouvindo, sabe o quê? Os três passarinhos. E piam para as duas abelhas. Vocês lembram? Olha. E agora, pousada, sabe aonde? No girassol. Será que aí vai dar qual a quantidade? Olha, novamente, cinco minhocas. Desculpa, esqueci aqui. Cinco minhocas. Uma, duas, três, quatro. Cinco minhocas. Quatro joaninhas. Uma, duas, três. Quatro joaninhas. Três passarinhos. Ó. E duas abelhas. Nossa, muitos animais, não são? Será quantos que vai dar? Me ajuda a contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Treze, quatorze. Será que é isso mesmo? Isso mesmo, ó. Quatorze animais. Muito legal. Agora, nós estamos chegando no final da nossa aula. Vocês lembram o que vocês aprenderam hoje? As quantidades relacionadas com os numerais. Vocês tiveram a oportunidade de ver referente ao número três. Como a gente representa o número três. E quando a gente usa o sinal da adição para somarmos, para juntarmos, para sabermos um total de alguma coisa. Mesma coisa, você vai na sua casa. Você quer saber quantos lápis, quantas borrachas você tem? Você vai contar quantos lápis mais as borrachas. Aí vai ver o total que você vai ter. Você vai contar as laranjas, mais a banana. Aí vai ter o total que você vai estar adicionando, somando. Agora, eu convido vocês a acessarem a plataforma SMEDGV. Onde lá, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E ainda, terá a oportunidade de falar diretamente com o seu professor. Para matar um pouco a saudade. E não esqueça de acessar lá a plataforma. E mais ainda, para acessar a nossa plataforma SMEDGV, Basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. Eu conto com vocês, tudo bem? Tchau, até a próxima. Aguardo vocês.